Como o Filho de Deus, Jesus não precisava prestar conta aos poderes humanos, no entanto, quis assumir completamente nossa condição e nos dar o exemplo. Celebrando essa Eucaristia, acolhamos a graça divina que se manifesta na nossa vida e nos dá o dom de discernimento em meio aos desafios do nosso cotidiano. Leitura de Ezequiel 1, de 2 a 5 No dia 5 do mês, esse era o quinto ano do exílio do Rio Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigido a Ezequiel, filho de sacerdote, businho na terra dos caldeiros, junto ao rio Cobá. Fui ali que a mão do Senhor esteve sob ele. Eu vi que o vento impetoso vinha do norte, uma grande nuvem em volta, claridade e relâmpago. No meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro aparecia a figura de quatro seres vivos. Este era o seu aspecto, cada um tinha a figura de homem. E eu ouvi o rumor de suas asas, era como o estrondo de muitas águas, como a voz do poderoso. Quando se movia o seu ruído, era como o barulho de um acampamento. Quando parava e deixava pender as asas. O ruído vinha de cima de firmamento estar sobre suas cabeças. Acima do firmamento estar sobre suas cabeças, havia algo parecido com safiro, uma espécie de trono. E sob essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. Eu vi com que brilho de ouro incandescente envolvendo essa figura como se fosse fogo. Acima daquele que parecia ser cintura, abaixo daquele que parecia ser cintura, havia algo como fogo. E em sua volta, um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-ílico, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor, ao vê-la cair com o rosto do chão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus dos altos céus. Louvai no excesso firmamento. Louvai anjos seus. Todos louvai. Louvai as legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bem-dizeio. E vós, príncipes de todos os juízes, e a vós jovens, vós moços e rapazes, anciãos e criancinhas, bem-dizeio. Louve o nome do Senhor. Louve-nos todos. Evangelho de Mateus 12, 22 a 27. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória do Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galéia, ele disse, O filho do homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E o discípulo ficará muito triste quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do tempo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o custo no tempo? Ele respondeu, Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece? O rio da terra cobra o imposto ou taxa de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abra a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrará a moeda, pega então a moeda e vai entregar-o a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. O templo de Jerusalém é considerado a casa de Deus. Aos poucos, com a venda de animais para sacrifício, foi se tornando local de comércio. Contra esse abuso, certa vez Jesus se manifestou com vigor, expulsando daí os vendilhões. Aqui vem a questão do imposto que todo israelita deveria pagar anualmente ao templo. Alguém levantou o dobro de se Jesus pagava ou não o imposto. Sim, pagava, mas como filho de Deus estava isento. E assim os outros filhos da mesma casa de Deus estariam isentos. Entretanto, para não dar mau exemplo nem criar indisposição contra o regime sócio-religioso da época, Jesus pede a Pedro uma parcela do seu trabalho, o primeiro peixe, e a quantia suficiente para cumprir a sua obrigação. Certo costume só se pode corrigir com o tempo e muita paciência. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.